Esse é o primeiro ano aqui nessa casa, onde a gente realiza a festa de final de ano. O brechó foi uma ideia dos próprios usuários, dos adolescentes. Hoje vão ter, além do almoço, o algodão doce para as crianças, vão ter um torneio de uno, um torneio de pingue-pongue, um show de talentos. Depois vão ser entregues as medalhas desses torneios e a gente termina com a visita do Papai Noel. A gente está com uma equipe mais ampliada, onde a gente tem um espaço de todos os CAPs infantis, a gente tem uma estrutura mais adequada. Gostou muito dessa unidade aqui, o espaço ficou maior, tem mais pessoas, ficou bem interessante agora. Eu fui encaminhada pela Policlínica do Gonzaga, cheguei ontem aqui com os meus dois sobrinhos. Eu não tenho nem palavras para falar o acolhimento que eu recebi aqui com eles. É incrível, é muito bonito, eu fui muito bem atendida. O Muro do Desejo é onde os adolescentes e as crianças e as famílias colocam seus desejos para o ano de 2020. Na festa do ano que vem a gente veja se esses desejos foram realizados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto